Tendo aqui pra falar pra vocês, gente, que o babado de hoje tá forte. Muita gente gosta, muita gente não gosta de babado. Então, você está aqui nesse vídeo por quê? Você está aqui pra aprender a fazer a receita, pra aprender a fazer o bolo, vamos cortar aqui a pontinha do saco, ou você está pelo babado? Porque os babados da vida estão aí pra gente contar. Porque aqui, lembrando que aqui, enquanto eu vou colocando chantilly agora,